E aí galerinha beleza voltamos aqui né com mais um vídeo de assalte 2 vamos lá então né, deixa eu ver aqui, deixa eu pular essa parada missão boni, não sei o que que eu não entendo em inglês bom to com, nunca vi um helicóptero né lançar um lance as chamas na primeira vez na vida mas pra tudo que é uma primeira vez só em game mesmo né droga ai que droga to morto ah morri, que droga tá bom to com bastante vida esse lance as chamas sei lá, eu não curti muito ele não tá vendo ele não parece não dá um alcance muito prolongado perto dos inimigos não curti muito ele não ai vida ai droga vou acertar, vou acertar ultimo míssel ai já aumentou um pouquinho do meu dano e do lançar chamas ó artilharia, artilharia ta me atirando a Vera pra cima de mim cara Se não acha chama muito ruim gente Curti muito ele não Se não aparece naquele Dando verdadeiro quando Quando você atira na bala mesmo Droga Ai vou morrer Suu vida Na hora certa Caramba quase me acertaram ainda Quase foi por pouco Tô com 4 vidas ainda Não dá pra matar ele não Ele tinha bastante HP Eu já tava na metade Só bateu isso de frente porque ele tinha morrido Por isso que eu recuei Broga Eu não tinha mísseis muito poderosos Só tinha Só tinha mísseis mais pra Ai droga Ah morri cara Bosta Tá vendo Mano é muito ruim esse daqui Parece que não dá muito dano Caramba Não é muita bala pra cima de mim Ah Três vidas Aí pousei Meio triste Pô Tava com bastante vida Deixa eu pular isso Deixa eu ver 33 Já abaixou minha porcentagem Que droga Que droga Meu rank Tato 48 No rank Elite É Bom galera Esse foi o vídeo Espero que você tenha realmente gostado De Assault 2 E Valeu Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau